O hype caiu, os amigos sumiu, só que ouvi com a ajuda de Deus Dizendo filho esses caras só pensam nele, pensa em mim, seu amigo sou eu Ansiedade bate em qualquer hora, um dos maus do século não é só meu Usava tudo que eu via na frente pra preencher o vazio do tamanho de Deus Se eu largar tudo e ir pra boca, amanhã ninguém mais fala meu nome Falem dinheiro, os amigos separam, cê tá sem hype, os amigos somem Só minha família se importa comigo Vem, eu olho pra minha mão, cadê a mão, vem Vão pra cima, 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 vão pra cima Isso é batalha todo óbvio, é muito interessante, o que cês querem ver? SANGUE! Segura, eu dentro ainda tenho seis a mãos, o que vocês querem ver? SANGUE! Vão, aí, aí, aí Vão, aí, aí, aí Vão, aí, 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 aí Ai, que saudade disso aqui Vou começar com a raiva que eu tô E má, sem calor, e muito calor Eu quero que se foda o Pedrinho que cês queria essa noite Porque a revelação voltou A revelação voltou Sabe que eu tô aqui pra cá E você vai ser favorecido Cata logo que eles te queriam ter Mas se fudê eu vou ver o M&M desconhecido Desconhecido De fama, aquela esquina que Pedrinho tem Tem um novo poeta da lama Então, por isso eu falo é comum Eu quero que se foda se eu faça E cresce mais um Você falou que é o poeta da lama Sabe que rimando é o M&M sempre vagilante Você é o poeta da lama Se eu vou te mostrar que é o M&M é o poeta de diamante O poeta de diamante, fraco Eu entendi que você serve rima na batida Não adianta você ser bom se souber seu papo Não adianta ser diamante, me fala quem lapina Eu tô te ouvindo que o meu verso já é raro Eu não rimo na batida Na batida eu bato na sua cara Cê nunca entende que eu não falo Enquanto eu tô rimando eu já te conto igualzinho a vara Pra tirar minha cara em cima Então eu dou aquela tapa pra tomar Enquanto eu devolvo em rimas Por isso eu falo assim Cê é cuzão Eu vou rimar enquanto tiver com pés no chão Por isso que eu tô pronto pra chacina Bota a cara na tapa Só que eu boto a minha cara a rima Cê nunca entende Sabe que é conhecimento Quando eu tô te batendo Eu te batro o que é argumento Saio! Barulho pra batalha, família! Aí, meu mano RM terminou Quem acha que ele foi esperar eu faz barulho? Diferentemente Quem acha que meu mano Pedrinho faz barulho? Pedrinho 1 a 0, tudo que vai? Bota! Vamos, vamos que vamos Solta aquele então Demorou, demorou, demorou Ei Joga a mão lá em cima Meu mano Big Big jogou a mão lá em cima Vem comigo, vem comigo, vem geral Vem comigo, Carolzinho Vem comigo, vem Ei, ei Eu nunca sei qual grito eu vou puxar E qual grito eu vou puxar Essa batalha de rima O bagulho é doido Não sei o que é caralho O bagulho é doido O bagulho é doido e o hip hop interessante O que cês querem ver? Sente! Mas a batalha do rima é a parada interessante O que cês querem ver? Sente! Vem! Oh, 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 oh É tipo rimando Cês sabem que eu tô te tratando Falando pra esse cara É RNS estranheiro Tipo realizando o sonho E sinto muito te falar Hoje RNS é seu pesadelo Pra desacabar com você Tipo pesadelo Na hora que eu tô rimando Sabe que é meu senhor Não tem mais uma Então deixa que eu vou Deixa que eu entro Eu entendi que no final Esse aqui é o proceder Já falaram do som O demônio do bumpepe O próprio pesadelo Fazendo o frete correr Demorou Sabe que eu tô te batendo E no final faço até a conclusão Cê fala que é o diabo Só que eu sou diferente Cada rima que eu faço É como fosse uma oração Como fosse uma oração Por isso é caso Cê se fudeu Sabe por que faltou o verbo da frase Por isso eu falo cê é cuzão Não, você é um sujeito Predicado Ou prejudicado Eu entendi por isso Que eu rimo ativo Depois que eu aprendi A solta a porra desse verbo Eu rimo no substantivo Por isso não é ativo A rima é óbvio Eu sou óbvio Pois eu sou o próprio do próprio Eu realmente sou de substantivo Mas sabe que eu falo Que você é apenas mais um Realmente não é substantivo E olha que coincidência Eu sou substrativo E você é o comum Eu sou o comum Eu sou o próprio derivado Eu te falo Por isso cê é fugindo Tá ativo Tá fativo Por isso eu arrombado Cê só perde Porque você busca Os seus adjetivos Barulho pra batalha Não família Pode ser melhor Barulho pra batalha Aê Meu mano Pedrinho terminou Quem acha que ele foi Esperão faz barulho Quem acha diferentemente Que foi a minha direita Mamã na RN Ele faz barulho Esse é o Luiz Tchau Obrigado.